1968, Corinthians 3, América 0 Olha o gol do Ademir, ó Fazendo um a zero Pra representação do Corinthians Paulista Sabe que é o ponteiro Eduardo? Pleno ponteiro esquerdo, saudoso ponteiro Eduardo do Corinthians Gol foi do Ademir Agora o do Eduardo, ó o pontinho, ó Matando saudade Para os nossos amigos telespectadores de todo o Brasil A bola bateu na trave Zagueirão que jogar pra trás E acabou dando de presente pro Eduardo Partido exclusivo da Band De 1968 O Eduardo, ponte a canhota do Corinthians Estabelecendo no placar Dois para o Corinthians Zero para o América Realmente um documento histórico pra você esse lance Você lembra do Tales? Hoje também ele assiste Esporte da Bandeirantes e o programa Gol e Revê Com muita saudade é o Rivo A garotinha e o Rivelino Camisa 8, Tales Bom jogador, hein? Sempre muito alojado pelo Riva Ademir fez 1 a 0 Eduardo 2 a 0 Tales, 40 a 3 América 0 68 E' somethinlar aí, olha a volta Sensó em coisa quinta cont results E não é bom? Você vai dar a volta... e não é bom, então